Foi novas, é essa feira, o tempo não começou, mulher Eu vôto parir o fundo, eu sou É tudo parir o fundo, eu vôto parir o fundo É tudo parir o fundo lidar na vida, sei eu Mas vôto parir o fundo lidar na vida, sei eu Música 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 Ela só não vai